Olá, tudo bem com você? Gênesis capítulo 30 mais uma vez contrasta a laboriosidade e a honestidade de Jacó com a ganância e a cobiça de Labão, seu sogro. Verso 3, mais uma vez, o recurso da barriga de aluguel foi utilizado, um pecado cultural tolerado e que trazia consequências ruins para a família. Cuidemos com os pecados culturais, com os elementos da nossa cultura, que são antibíblicos, embora sejam tolerados. Verso 15, o sexo, um presente de Deus, nunca deve ser objeto de negociações ou troca de favores. Não foi para isso que ele foi criado. Resultado da poligamia, vemos aqui neste capítulo, competição, ciúmes, inveja, o plano de Deus sempre é o melhor, um homem e uma mulher. Verso 22, finalmente Raquel se lembrou de orar e Deus resolveu o problema dela. Não faça da oração o último recurso, que ela seja o seu primeiro recurso, sempre. Deus nunca se esquece de seus filhos, mas age soberanamente na vida deles, visando sempre seu bem-estar eterno, sua vida eterna. No verso 27, vemos que Labão percebeu que Jacó era abençoado por Deus, mas se interessou pela prosperidade material de seu gerro. Somente por isso, não pelas bênçãos espirituais que também pertenciam ao gerro Jacó. Nos versos 37 a 42, talvez aqui vejamos um caso interessante de estudo para genética ou epigenética, mas a principal lição é a de que Deus estava com Jacó. E no fim do capítulo, vemos que na verdade Jacó acreditava numa superstição, mas ele conhecia alguma coisa de hereditariedade. Ele era observador. Verso 43, finalizando, Por causa de sua fidelidade e honestidade, Deus abençoou e fez prosperar Jacó. Sejamos sempre fiéis a Deus, independentemente das circunstâncias. Que Deus o abençoe e lhe conceda um dia muito feliz na presença de Jesus. Eu sou o pastor Michelson Borges e espero que nós possamos imitar os bons exemplos de Jacó, no sentido de ser fiéis a Deus, de aprender a ser honestos também em nossos negócios, para que Deus assim possa também nos abençoar de várias maneiras, em vários sentidos, especialmente no aspecto espiritual. Um bom dia para você.